No Ceará, mais de 2 mil trabalhadores de baixa renda se formam pelo curso de qualificação profissional, o Pronatec. Um país só se desenvolve quando os seus trabalhadores são capazes de um trabalho qualificado. Fiscalização no Mais Médicos. Ministério da Saúde vai reforçar a análise das informações dos cadastrados. Além disso, no ato da inscrição, médicos na residência e participantes do Provab vão ter que apresentar comprovante de desligamento para participar do programa. E veja também nesta edição do NBR Notícias. SAMU vai ter mais recursos para atender a população. Aumenta o número de inscritos no FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. Cresce no Brasil a intenção de viajar de carro nos próximos seis meses, de acordo com o Ministério do Turismo. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. O SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, vai contar com mais recursos para atender a população. A verba destinada a estados e municípios para a manutenção dos serviços de saúde teve um reajuste de 19%. Em todo o país, cerca de 137 milhões de pessoas são atendidas hoje pelo SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Através do 192, as equipes de médicos e profissionais de saúde são acionadas para prestar os primeiros socorros ao cidadão. O operador copia o Papa Terceiro em deslocamento. E para aperfeiçoar esse atendimento, o Ministério da Saúde vai ampliar o valor da verba de custeio, que é repassada aos municípios. O recurso, que hoje é de 744 milhões de reais ao ano, vai passar para 844 milhões, um aumento de 19%. A verba é destinada à capacitação dos profissionais que atuam no SAMU e manutenção das equipes e equipamentos das unidades móveis. O objetivo do Ministério da Saúde é garantir que todos os municípios possam prestar atendimento de qualidade à população. O Ministério também vai dobrar os recursos para ampliação e construção de centrais de regulação de urgência nos municípios. Além disso, as centrais terão um aumento de 40% nos recursos para manutenção dos serviços. E o Ministério da Saúde vai reforçar a análise de documentos dos inscritos no programa Mais Médicos. A ideia é comprovar se os médicos querem mesmo participar. Ao vivo, o repórter Paulo Lassalva traz para a gente todos os detalhes. Boa noite, Paulo. Boa noite, Renata. A ouvidoria do Sistema Único de Saúde está encarregada de fazer esta checagem. Vai ligar ou mandar e-mails para os médicos que já fizeram a inscrição no programa. Ontem, o Ministério da Saúde informou que o número de inscritos é superior a 11.700 profissionais. Estes médicos também vão ter de apresentar na hora de homologar, efetivar a participação no programa de um documento que comprove o desligamento em relação a outros programas existentes no país ligados à área médica, como o programa de residência médica e o programa de valorização da atenção básica. Esta regra vai ser publicada no Diário Oficial da União nesta sexta-feira. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, em entrevista à Voz do Brasil, hoje afirmou que a meta do governo é que em setembro sejam levados para os municípios do interior e as regiões norte e nordeste que carecem de médicos, os médicos selecionados e aprovados nesta primeira chamada. Alexandre Padilha também esclareceu que o programa é contínuo. Isso quer dizer que os médicos que não conseguirem fazer a inscrição até a semana que vem, 25 de julho, podem continuar tentando nos próximos meses. Os interessados em participar do programa Mais Médicos podem se inscrever no endereço eletrônico do Ministério da Saúde, que é www.saude.gov.br, na Rede Mundial de Computadores. Renata? Obrigada pelas informações. E como Paulo disse, a partir de setembro começam a chegar aos postos de saúde e hospitais públicos do interior e periferias das grandes cidades os profissionais inscritos no programa Mais Médicos. A ministra Ideli Salvat, de Relações Institucionais, falou hoje no programa Bom Dia, Ministro, que a região nordeste vai receber atenção especial. O edital de inscrição dos médicos e das prefeituras está aberto e encerra agora no dia 25. Aí tem o processo de seleção e a previsão é dos médicos estarem chegando nos municípios, nos postos de saúde, em todos os locais onde está faltando médico. A partir do final de setembro, ali nós já vamos ter os médicos começando a trabalhar. O Maranhão é o estado brasileiro que tem o pior índice de médico por habitante. É o mais baixo do Brasil. E, portanto, nós vamos ter uma atenção diferenciada para a, não só para o Maranhão, como também para a região nordeste. Novos profissionais preparados para o mercado de trabalho. Nesta quinta-feira, mais de 3 mil alunos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec, se formaram em Fortaleza, no Ceará. Hoje, também a capital cearense recebeu duas linhas de metrô para facilitar a vida dos mais de 350 mil passageiros que usam esse tipo de transporte todos os dias. Na inauguração das duas últimas estações da linha sul do metrô de Fortaleza, a presidenta Dilma Rousseff fez o trajeto por trem entre as estações José de Alencar e Chico da Silva. Já foram entregues 18 trens, que são climatizados para garantir maior conforto aos usuários. O novo metrô também vai garantir mais rapidez nos deslocamentos. Nos horários de pico, o intervalo entre um trem e outro será de 3 minutos. O valor total do projeto da linha sul do metrô de Fortaleza é de R$ 1,5 bilhão. Desses recursos, R$ 1,2 bilhão vem do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. A expectativa é que com a integração total com os demais sistemas de transporte, 350 mil passageiros utilizem diariamente o metrô de Fortaleza. Em discurso, a presidenta Dilma falou sobre o Pacto pela Mobilidade Urbana, anunciado em junho, que prevê investimentos em transportes de R$ 50 bilhões para todo o país. Ela ressaltou a importância da parceria entre o governo federal, estados e municípios, para que os investimentos em transporte público possam beneficiar a população. Era convencionado no Brasil que o transporte coletivo era das prefeituras e do estado, e que o governo federal não tinha de pôr dinheiro. Nós não concordamos com isso. Achamos que este é um problema dos brasileiros e, portanto, é um problema do governo federal também. Quando se faz um projeto como esse, o que nós estamos fazendo é dando condições e qualidade de trabalho, qualidade de trabalho, eu não estou falando só de transporte, qualidade de trabalho, porque a pessoa terá melhores condições para enfrentar um dia de trabalho e para, ao voltar, ter mais acesso ao seu lazer, ao seu descanso. A presidenta Dilma também participou da cerimônia de formatura de 3.200 alunos do Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. Desses, 2.400 alunos fazem parte do Pronatec Brasil Sem Miséria, que oferece cursos a pessoas inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais, e em especial para os beneficiários do Bolsa Família. Nós queremos, cada vez mais, qualificar o trabalho dos brasileiros e das brasileiras. Se perguntarem para vocês, por que a gente quer um trabalho mais qualificado? Porque um país só se desenvolve quando os seus trabalhadores são capazes de um trabalho qualificado. O que é um trabalho qualificado? Aquele de um especialista que aprendeu a fazer uma coisa da forma melhor possível. E isso significa que você aumenta o valor do produto que você faz ou do serviço que você presta. Mas também vai significar sempre um salário maior. E também na capital cearense, a presidenta Dilma participou da assinatura para o início das obras do Cinturão das Águas do Ceará. O empreendimento deve ficar pronto até o final de 2015, vai custar R$ 1,1 bilhão e R$ 1,1 bilhão e faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. Ele vai garantir a oferta de água nas regiões mais secas do estado. Ao todo, 17 municípios do Ceará vão ser beneficiados. Conviver com a seca significa ser capaz de impedir que os efeitos perversos dela atuem sobre a sua atividade produtiva e sobre a vida de cada um dos nordestinos que vivem no semiárido. Termina no dia 31 de julho o prazo para que gestores municipais preencham os dados do Censo Escolar da Educação Básica de 2013. As informações são importantes para calcular os recursos que vão ser repassados a mais no ano que vem a creches que atendem crianças do Bolsa Família. A gente conversa agora com o repórter Ricardo Carandina, que tem as informações. Boa noite, Carandina. Olá, Renata. Boa noite a você e a todos. Os gestores devem informar, por exemplo, o número de crianças de até 4 anos de idade beneficiárias do Bolsa Família e que estão matriculadas em creches da Prefeitura ou conveniadas. Esses recursos são parte da ação Brasil Carinhoso. E quem está ao vivo com a gente aqui no NBR Notícias é Marcelo Cabral, que é diretor de gestão e acompanhamento da Secretaria Extraordinária para a Superação da Extrema Pobreza do Ministério do Desenvolvimento Social. Bem, essas informações que são para o programa Brasil Carinhoso e para esse repasse extraordinário de recursos, de que forma são utilizados esses recursos? Boa noite. Boa noite, Ricardo. Os recursos são utilizados em toda a rede de educação infantil, sejam despesas de manutenção e desenvolvimento da criança. O que isso quer dizer? São recursos que podem ser destinados para a alimentação e para os cuidados da criança, desde fraldas, remédio para piolho, aqueles custos que o município geralmente arca na manutenção das creches. Também pode ser usado em pequenos investimentos, pequenas reformas em toda a rede de educação infantil. Por isso é um recurso suplementar, 50% a mais do que as prefeituras recebem normalmente e ajuda muito no custeio que a prefeitura tem que arcar com essas crianças. As prefeituras que não prestem essas informações ficam sem esse recurso? Exatamente. A partir de 2014, e aí o censo escolar de 2013 já é o procedimento adequado a partir desse ano, vai ser a única fonte de entrada dessa informação. Assim como é a informação importante, por exemplo, para o recebimento do Fundeb, dos recursos de alimentação escolar, do livro didático, o preenchimento do censo, especialmente agora no campo do NIS, que é o número de identificação social dessas crianças, vai ser o campo utilizado para o cálculo do repasse do recurso da Ação Brasil Carinhoso às Secretarias Municipais de Educação a partir de 2014. Como é que os gestores fazem para prestar essas informações? Os gestores já estão bastante acostumados a preencher o censo escolar. Já é um sistema que é bem estabelecido, o INEP junto com o Ministério da Educação é quem faz esse sistema, quem gera tudo isso. A novidade desse ano é que no campo de identificação de cada um dos alunos tem que ser preenchido esse número de identificação social. Então, para as crianças de 0 a 48 meses que são matriculadas em creche, quando elas forem identificadas pelo gestor escolar, o gestor escolar tem que inserir o número de identificação social que permite com que a gente saiba que essa criança é do bolso ou não. Dessa forma, a gente vai poder calcular e repassar esse recurso a partir do ano que vem. Então, aqui agradeço a participação de Marcelo Cabral, que é diretor de gestão e acompanhamento da Secretaria Extraordinária para a Superação da Extrema Pobreza do Ministério do Desenvolvimento Social. E esses recursos extraordinários no ano passado atenderam a mais de 380 mil crianças, Renata. Obrigada pelas informações, Carandina. E aumentou a procura pelo Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, que facilita o acesso à educação superior. Só no primeiro semestre deste ano, o número de novos contratos chegou a 330 mil, quase 90% do total em todo o ano passado. A analista de sistemas Amanda Coelho se formou em Ciência da Computação há cinco anos e, desde então, trabalha na área de informática. Para conseguir a graduação, ela contou com financiamento de 50% do valor do curso por meio do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil voltado para estudantes de instituições privadas de ensino superior. Fiquei sabendo a própria faculdade. Me ajudou, porque era a única forma que eu tinha para estudar. A formação e o estudo é sempre importante. De 2010 até junho deste ano, foram mais de 900 mil contratos firmados. No período, o governo já comprometeu 44 bilhões de reais em créditos para pagamento das mensalidades. E a procura pelo FIES tem crescido. Só no primeiro semestre deste ano, foram cerca de 330 mil novos contratos, quase 90% do total registrado em todo o ano passado. O FIES contribui justamente no acesso do estudante ao ensino superior e na permanência dele. A gente sabe que existia uma evasão muito grande do estudante que se matriculava e não se mantinha por falta de condições de pagar a mensalidade escolar. E o FIES veio e corrigiu isso. De acordo com o governo, a maior procura se deve às mudanças implementadas em 2010, quando o FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, se tornou operador do programa. Essa grande procura está relacionada à melhoria das condições do financiamento, como, por exemplo, a redução de juros. Hoje os juros representam 3,4%. Ampliamos o período de carência, que é o tempo que o estudante tem para se colocar no mercado de trabalho, para iniciar o pagamento do financiamento. E também o prazo de amortização, que foi bastante ampliado. Nós saímos de um prazo de uma vez e meia para hoje, três vezes mais 12 meses. Em 2013, os estados com o maior número de contratos foram São Paulo, Minas Gerais e Bahia. E os cursos mais procurados nos últimos anos são Direito, Administração e Enfermagem. O FIES financia de 50% a 100% do valor do curso. Podem participar estudantes com renda familiar de, no máximo, 20 salários mínimos e já matriculados na instituição. A inscrição no FIES deve ser feita no site do FNDE, no link do FIES. O cadastro deve ser validado na instituição de ensino e, depois, o aluno deve finalizar o contrato na instituição financeira escolhida para o financiamento. Todos os detalhes estão no site do FNDE. Cerca de 14 mil militares vão estar de prontidão para fazer a segurança durante a visita do Papa Francisco ao Brasil entre os dias 23 e 28 de julho. A partir da próxima semana, as tropas passam a atuar no Rio de Janeiro e em Aparecida, São Paulo, locais que vão receber a visita do pontífice. Tanto na Jornada Mundial da Juventude quanto na visita do Papa, o Ministério da Defesa participa da coordenação das Forças Armadas no planejamento e também na execução das ações de segurança. O trabalho é integrado com o Ministério da Justiça e órgãos de segurança pública federal, estadual e municipal. E para a Jornada Mundial da Juventude foi reforçada a fiscalização de passageiros, bagagens e cargas nos aeroportos e postos de fronteiras. A ideia é evitar a entrada de produtos de origem animal e vegetal sem certificação sanitária. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com a repórter Graziella Mendonça. Boa noite, Graziella. Boa noite, Renata. A fiscalização já está mais intensa nos aeroportos desde a última sexta-feira, dia 12. O Ministério da Agricultura aumentou o número de fiscais e agentes nos aeroportos do Rio de Janeiro e de outros estados. Sobre esse assunto, eu converso agora com Mirella Aits, do Ministério da Agricultura. Boa noite, Mirella. Por que esse aumento na fiscalização durante a Jornada Mundial da Juventude? Boa noite. É importante essa divulgação porque as pessoas conheçam as regras da Vigilância Agropecuária Internacional. Então, além do reforço nos aeroportos, nós reforçamos também a fiscalização nas fronteiras, em razão de que, como o Papa é argentino, estamos esperando agora um fluxo muito maior de turistas vindo por via rodoviária. Então, nós estamos com um efetivo maior de aproximadamente entre 80 e 100 servidores que estão ajudando na fiscalização de bagagem de passageiros internacionais. E como vai funcionar essa operação de fiscalização? Na verdade, o aumento do efetivo é justamente para que a gente tenha uma maior agilidade, para que não se delongue muito os procedimentos de aduaneiros nas fronteiras e também nos aeroportos. Então, a gente está buscando sempre procurar produtos que não podem ingressar no Brasil. Certo. E quais são esses produtos que precisam de uma autorização especial para entrar no Brasil? São produtos de origem vegetal ou origem animal que requerem autorização prévia de importação ou certificação fitossanitária, no caso do produto de origem vegetal, ou certificação sanitária, no caso do produto de origem animal. Dentre esses produtos que estão sujeitos a essas regras, nós temos na área vegetal flores, sementes, mudas de plantas. E da área animal, nós temos os produtos lácteos, que são queijos, inclusive o doce de leite também, e alguns produtos cárneos e mesmo enlatados e industrializados. Muito obrigada pela sua entrevista. Lembrando que a lista dos produtos que precisam de autorização para entrar no Brasil estão no site do Ministério da Agricultura. Renata. Obrigada, Graziella, pelas informações. A Defesa Civil Nacional criou estoques estratégicos de assistência humanitária para atender pessoas atingidas por qualquer tipo de desastre. Cada região do país vai contar com um centro de distribuição de materiais, como água, kits de limpeza e higiene pessoal, cobertores e alimentos. Inicialmente, os estoques vão ser instalados em Manaus, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Recife e Brasília. Os centros devem ser instalados no segundo semestre desse ano. Os brasileiros estão viajando cada vez mais de carro. É o que aponta uma pesquisa do Ministério do Turismo. Segundo o levantamento, em junho, 25% dos entrevistados pretendiam pegar a estrada com a família. Julho, alta temporada de férias escolares e ainda mês da realização da Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro. O resultado? Aeroportos lotados em todo o país. Isto porque, na hora de viajar, o avião continua sendo o meio de transporte preferido por 59% dos viajantes, de acordo com o Ministério do Turismo. A viagem de avião é pelo motivo que nós queríamos otimizar o tempo. Se nós fôssemos nos deslocar de carro, nós levaríamos uns três dias. Então, três dias nós já estávamos na praia nos bronzeando. Nós vamos de avião porque é mais cômodo, melhor, é mais rápido e porque a gente precisa chegar lá bem mais alto que de ônibus. Eu poderia ir de carro, mas eu opto pelo avião, pelo conforto, primeiramente, e pela rapidez. Mas a professora Gladys pensa diferente. Vai viajar de carro com a família de Brasília a Sorocaba, no interior de São Paulo. Quase mil quilômetros separam as duas cidades e a distância não será problema para ela. Tem várias vantagens, né? Primeiro é a questão da liberdade que você tem, de você fazer sua própria rota, de você fazer seu próprio caminho. Você pode decidir entrar numa cidade menor, você pode decidir parar na hora que você quer. Tem a questão do horário também, você sai na hora que você quer, você não precisa se ajustar aos horários dos ônibus ou do avião. Conforto, né? E dependendo do número de pessoas que tiver no carro, você economiza também. A intenção de viajar de carro nos próximos seis meses tem crescido entre os brasileiros. De acordo com o levantamento do Ministério do Turismo, em abril, cerca de 20,4% dos entrevistados pretendiam pegar a estrada dentro de um automóvel. Já em junho, este percentual subiu para 24,9%. O brasileiro que ganha até 2.100 reais, ele viaja preferencialmente de carro e vai muito para casa de parentes e amigos. Então, é uma tendência natural. A sondagem do consumidor, intenção de viagem, do Ministério do Turismo, avalia mensalmente como é o deslocamento em diferentes classes sociais. E quais são os meios de transporte, destinos, hospedagem e gênero do viajante. Então, boa viagem. Obrigada. A pesquisa do Ministério do Turismo é realizada nas seis maiores regiões metropolitanas do país. Belo Horizonte, Brasília, Porto Alegre, Recife, Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo. O levantamento na íntegra pode ser acessado na internet, no site do Ministério do Turismo. Esta é a edição do NBR Notícias. Fica por aqui para você uma boa noite e a gente se vê amanhã. Até lá. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto